Mas quem falou que seriam iguais? A mesma comida sim, porque a comida do frigideira já é um clássico. Mas público e lugares diferentes. Cássio, eu tô falando isso porque eu me lembrei que... Sabe o restaurante do Wagner Alencar lá no Duvivier? Pois é, fracassou. Eles estão procurando outro pra colocar no lugar. Era um hotel sofisticado. Eles não vão querer o frigideira lá. Comida simples. Comida brasileira, Cássio. Você acha que a pessoa vem lá de Paris pra comer um arremedo de Nouvelle Cuisine? Aqui no Rio de Janeiro. Não, gringo quer saber de tutu de feijão mesmo. É, faz sentido, mas eu não ia saber lidar com esses engravatados. Olha, eu conheço umas pessoas lá. Eu fiz a festa, lembra? Eu podia fazer a parte chata, a parte que você não gosta. Ir nas reuniões com os executivos, distribuir falsos sorrisos. E você só chega, monta o restaurante e serve. O que você acha? Avenida Atlântica, meu bairro do coração, um hotel bacana. É, seria um bom negócio, sim. Então, se eu conseguir a concessão, você me dá uma renda mensal? Assim, 10% do faturamento? Cara, você é espertinho. Olha, 5% do faturamento líquido. E agora que você virou promoter, você faz a divulgação. Ai, tá fechado. Eu não ia querer negociar com essa gente, sabia? Eu não sei negociar com eles. Mas acho justo você receber. Se conseguir, mano. Já pode, é? Já. A médica já liberou. Que delícia. E aí, Paulinha, conseguiu um emprego? Nada. Precisava saber escrever inglês e eu só falo. Ah, desanima não. Olha, você vai ver. Tô sentindo. Vem coisa melhor aí. E a Thaís? Tá dormindo ainda? Eu dormindo nada. Assim, perequetou todo e ó, vazou. Jura? Mas ela disse onde foi? A Thaís dizer pra mim onde vai? É ruim, hein? Mas o Tilly, ela não pode sair sozinha. Operação séria. Ela tá se gonvalecendo ainda. Paula, presta bastante atenção. Não esquenta a cabeça com a sua irmã, não, tá? Cuida de você, da tua vida, do teu trabalho, que eu tenho fé em Deus que você vai conseguir ir logo. Tá bom? A sua irmã sabe muito bem se virar sozinha, tá? Tá, Thaís, Thaís. Ivone, isso aqui eu já corrigi, tá? Você prepara pra digitar de novo o mais depressa possível. Claro. Tá bom? Olha só, e os valores dos pré-moldados já ficaram prontos. Tá, perfeito. Vou levar agora mesmo pra reunião com a diretoria lá na fábrica. Deixa aí que eu tô atrasado. Eu volto pra reunião com o Tenor, tá? Ivone, Que elegância, hein? Pode chegar um chefe assim? É, eu levava pra casa sem nem esperar embrulhar. Por favor, Daniel Bastos. A secretária dele é ela. Daniel Bastos, por favor. Ele acabou de sair. Ai, meu Deus. Mas você quer deixar o seu nome? O assunto que você quer tratar com ele? O seu telefone? Diz pra ele que... É o seguinte, não diz nada, não. Eu volto outra hora. Obrigada. Eu vou no carro já, quando eu vi que eu te esqueci do celular. Você sabe quem eu sou? É claro que eu sei quem você é. Você é Thaís. Deve ser irmã gêmea da Paula. Da minha Paula. Ele está trabalhando de entregador no restaurante do Cássio. Que? Do Cássio? Isso. Mas, peraí, o Cássio não desconfiou? Ué, o nome e sobrenome do Matheus, ele não ligou a Lúcia? Não, não, porque o Matheus, aliás, ele é muito esperto. Garota esperto. Ele, ao invés de dar o primeiro nome, ele deu o segundo nome. O nome dele é Matheus Augusto. Ele disse que se chamava Augusto. Clemente... Ô, Clemente, isso é grave. Esse menino está mentindo pra gente. Você acha que o Cássio sabe? Ou o Matheus sabe que o Cássio é pai dele? É claro que sabe, senão eu não estaria trabalhando lá. Ora. A Lúcia sempre deu um padrão de vida maravilhoso a esse garoto lá em Vitória. Ora. Ele nunca precisou trabalhar, sempre estudou. É melhor ir com calma, Clemente. Melhor ir com calma, meu amor. Não vamos tirar conclusões precipitadas antes de você conversar com o Matheus. A Vilma me contou que ele mal chegou aqui, tomou banho e já saiu de novo. Deve ter ido pro restaurante desse tal de Cássio. Deve ter ido lá. Mas eu não vou deixar isso por menos, não. Eu vou lá, vou atrás dele, vou tirar isso a limpo. Melhor ir lá. E aí, qual a novidade? Calma. Ao menos me convida pra entrar. Não, claro, imagina. Desculpa, entra. Obrigada. Fica à vontade. Senta. Então, o meu avô foi a Maracuambra saber da Paula. E lá, ele encontrou uma amiga dela, a Elisa. Não sei se você conhece, você já ouviu falar? Conheço. Sobral, o detetive que eu contratei, ele já teve com a Elisa. Ela não sabe onde a Paula tá. Ela não faz a menor ideia. Engano seu. Ela sabe muito bem onde a Paula está. Você falou com ela, com a Elisa? Falei, ela disse que sabe onde a Paula está. Ai, dá até pena de fechar o restaurante hoje. Do jeito que tá enchendo. É por isso mesmo que tem que refazer a detetização antes que vença, Luísa. Imagina logo agora que o restaurante tá bombando ou aparece uma barata no meio do salão. Olha, eu tenho outra coisa pra falar. Um assunto chato. Do Augusto. O Augusto? Pô, tô gostando tanto dele. Eu também, por isso que pega. Olha, seu caso, eu tô desconfiada dessa demora pra entregar documento. Toda essa história de que roubaram a mochila, que tá esperando a segunda via. Eu tô achando que é mentira. Olha, desculpa eu falar, mas ele nem é tão bom nisso. Inventa a malpaca. Mas por quê? Pra que fazer tudo isso? Não sei, mas eu sei que ele tá mentindo. Eu conheço quando alguém tá mentindo. Aí, chegou na hora. Tem um assunto pra resolver, cara. Fala, Elisa. Olha, eu sinto muito, Augusto. Eu fico a sua cara, por isso te contratei direto. Não fiz alguma besteira? Nas entregas, não. Muito pelo contrário. Mas tá mentindo. Eu já vi isso. E hoje ainda vi com uma história mais maluca ainda. Acho que foi interno. Agora vê se ele tem cara de menor infrator. Mas pra que eu inventar? Por quê? É justamente isso que a gente quer saber. Por alguma razão não quer mostrar o documento. Fala a verdade, Augusto. Se é mesmo esse seu nome. É Augusto. Não caiu algum problema na sua casa? Porque se for, fala, cara. Vai ver, não é nem tão sério assim quanto você pensa. E eu não quero me meter na tua vida pessoal, não, cara. Se você não for bandido, eu não me meto. Mas, pô, você não é bandido. Dá pra notar. Eu não sou bandido. Minha família é legal. Não tem nenhum problema. Eu moro com meus avós. A Heloísa sabe. É, mas não trouxe a certidão de nascimento. Pô, a gente precisa saber o seu endereço, seu nome, sobrenome. Me dê a sua carteira de estudante. Ou então do cursinho. Eu quero ver o seu sobrenome escrito nela. Eu esqueci. Mas tá lá o meu nome, é Augusto. Pra que eu inventar? Se fosse, sei lá, o João, o Marcos ou o Lucas? Você mora com seus avós? E o seu pai? A sua mãe? A minha mãe trabalha no exterior desde que eu era pequenininho. E meu pai, ele morreu. Eu nem sei dele. Qual o seu nome todo, Augusto? Fala. Vem cá, o seu pai morreu ou... Ou você não sabe dele? Porque se a tua mãe tá no exterior há anos, como é que você disse que tinha ficado na casa dos seus avós pra fazer vestibular no Rio? Eu... Fui com ela e depois eu voltei. O seu pai não morreu, não é, Mateus? Não. Não morreu, mas ele... O que que você me chamou? Os quatro evangelistas. Mato Fálio, cara. Se você se chamasse Marcos, ou Lucas, ou João... Não tinha razão pra escolher. Mas você se chama Mateus. Tá aqui, seu Daniel. Mais moqueca com tudo que tem direito. Obrigado. Um dia que eu venho, praticamente conheci o dono do restaurante, eu pago esse mico de ficar repetindo. Não, mico é não repetir. Comer só um prato da moqueca, do frigideiro, é quase um insulto. É o prato do dia, amor? Não, nem tá no cardápio. A gente faz todo dia. Ferguez já sabe. Assim como a feijoada, o frango molho e pardo. Aliás, outra vez que eu vim aqui, eu comi feijoada. E repetir. Outro mico. Olha, feijoada também. Não pode comer só um prato, não. Vem cá. Eu tô lembrando, você trouxe um americano que mandou caprichar na pimenta e na primeira garfada eu tive que trazer uma laranja inteira e uma cuia de farinha pra apagar o incêndio. Mas ele gostou do restaurante. Ele só saiu dizendo que no Brasil a pimenta é mais braba que no México. Você desculpe, eu não sabia que seu nome era Daniel. Eu não levo noção pra esse lance de negócios, sabe? Pra ser sincero, página de economia eu só li por alto. Eu curto mesmo esportes, segundo caderno, quadrinhos. Melhor assim, no meu ramo, quanto menos aparecer, melhor. Se às vezes meu nome tá no jornal é porque eu não consigo evitar. Faz o seguinte, depois dos quadrinhos, leu o horóscopo, sabe lá. Mas falando nisso, eu pensei agora a concorrência do hotel, do restaurante do Duvivier. O Cássio tá querendo abrir uma filial. O que você acha, Daniel? Frigideira lá no Duvivier. Uma coisa diferente, né? Comida brasileira, boa, gringo gosta. Diferente dos outros hotéis. Eu acho que negócios não combinam muito com moqueca. Até pra discutir cardápios, se tiver concorrência e contrato no meio, eu prefiro falar disso no escritório. É, senão não faz a digestão direito, né? Até porque a gente não falou da sobremesa, né? Um assunto seríssimo. Ai, tem que então... Nossa, comi demais. Não consigo nem pensar. Thaís, na boa, eu sei que você não teve a intenção, mas... Esse lance do restaurante do hotel, do Cássio, não tem nada a ver com a nossa procura pela Paula, claro. Nossa, Daniela, não acredito que você pensou isso. Puxa vida, eu só quis trazer você aqui pra conhecer o frigideiro, pra vocês irem lá, esperecer um pouquinho. Você pode levar lá pro seu antenor? Ih, nem vai dar, cara. Ó, tem que arrumar as bebidas. Vou deixar eu levo. O que é que tá acontecendo com essa moça? Tô te achando muito pensativa. Tô te achando meio alheia. O que foi? Tô me sentindo muito só quando você não tá perto. Ah, não fala isso. Eu tô aqui perto, ou do seu lado, ou não estou. Mais perto fisicamente é quase impossível, tá bem? O tempo não volta. Tem que aproveitar este momento, que é único, é ele só. Procura relaxar. Você não fica feliz quando eu tô ao meu lado? Muito. Não fica quando eu estou. Bem? Muito, 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 muito. Muito feliz. Com você eu fico completa. Realmente, hein? Trabalho caprichado esse. Tá valendo cada centavo. Eu acho que a Ana Luísa vai até querer emoldurar. Você pretende mandar isso pra ela como? Olha, a agenda daquela mulher, mas é um documento inestimável. A vidinha dela tá toda registrada ali. Eu sei, por exemplo, que hoje, mais tarde, ela tem uma massagista. Ei, agora você vai fazer massagem, né? Claro, pra que tanta pergunta? Você sabe que eu gosto de uma aura de mistério envolvendo os meus projetos? Mas não se preocupe. Ela vai receber essa foto ainda hoje. Bom, você vai ter que enfrentar uma certa burocracia, né? Botar tudo no papel, o histórico da empresa. Não, dou um jeito. Eu vi o espaço do restaurante quando eu cheguei. Pô, cara, fiquei afim. É. Eu mandei chamar um colega que é responsável por essa parte de concorrência dos restaurantes. Ele... O que você tá aí procurando? Olavo, esse aqui é o Cássio Gouveia, Olavo Novaes. Prazer, tudo bem. O Olavo é responsável pelo projeto de terceirização dos restaurantes. E o Cássio é dono do Frigideira Carioca. Você sabe, considerado por várias publicações como o melhor restaurante de comida brasileira do Rio. É, ficamos entre os cinco mais. Mas a maior glória foi quando uma crítica escreveu que tinha encontrado seu ponto G na nossa moqueca de sururu. Olha só. Que empática, né? É. Bom, o Cássio tá querendo participar dessa concorrência que tá acontecendo nos restaurantes. Eu achei interessante, em vez de comida típica de hotel, ter um cardápio mais brasileiro. Bom, eu sei que você é bastante ocupado, mas se você puder indicar alguém da sua equipe pra orientar o Cássio nos procedimentos... Com certeza. Amigo do Daniel é meu amigo também. Ana Luísa, mas que surpresa! Mas tá de carro novo? Não, não. É do Antenor. É uma longa história. Não vale a pena. Quer carona? É. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pro Duvidier. Eu também. Entra aí. Ah, que ótimo. Valeu. Eu tô indo justamente no cabeleireiro do hotel. Eu adorei seu cabelo aquele dia. Marquei hora pra hoje. Ué, mas você tá firme no volante, hein? Porque não sabe naquela sua dificuldade nem nota. Tá firme, segura. Se você soubesse o bem que me fez voltar a dirigir, Marion, eu estou me sentindo exatamente como você disse aí, mais firme, mais segura. Muito ótimo. Mas quando a gente chegar mais pertinho do Duvidier, eu vou pedir pra você assumir a direção. Eu não quero que o Antenor saiba. Por enquanto. Ah, ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quente aqui, né? Mó, acho que eu vou abrir um pouco a janela. Você não gosta de ar-condicionado? Eu sou a pessoa mais frioreta do mundo, mas eu posso ligar pra você. Meu Deus, eu fui ajeitar o cabelo. Meu brinco caiu lá fora. Meu Deus do céu, caiu o brinco. Por quê? Foi, ó. E você gosta muito dele? Eu adoro. Não, só valor sentimental. Tudo bem. Bom, o trânsito está parado mesmo. Eu vou ajudar você a procurar, mas temos de ser rápidas. Que ótimo. Ah, olha esse aqui, ó. Ai, que lindo. É lindo. Vou dar uma procurada aqui no carro. Pode ter caído por baixo. Vamos insistir. É que é bom que você trouxe o anda. Ai, que pena. Imagina, vão se os brincos, ficam as orelhas. Ah, o brinco estava aqui nos meus pés. Mas como é que ele foi parar aí? Bom, eu não tenho a mais vaga ideia. Eu vou guardar na minha bolsa, né? Não posso correr mais esses riscos. Como é que anda esse relatório aí? Essas duas que acabaram de sair, chegaram juntas tem 20 minutos. 20 minutos só? Mas isso é um tempo muito curto para uma consulta. É a média de tempo que todas elas levam, né? Nunca passou disso. Isso é muito estranho, né? Mas se ele não está dando uma consulta aqui no prédio, o que pode ser, né? Olha, se ele fosse ginecologista, eu estava pensando coisas horrorosas dele. Ele é clínico, não é? Eu já pensei nisso também. Seja o que for, a gente tem que tomar conta e isso tem que parar. Porque o Copamar é um prédio residencial. Mas se você continuar tomando nota de tudo, viu? De tudo que a gente tem que contar provas antes de tomar qualquer atitude, não é? A senhora aprendeu a agir assim com o seu falecido marido, não foi, não? Ah, claro. O Tarendi Brandão era um craque na estratégia, né? Não, não, não. Fabiana? Fabiana? Não. Não é verdade. Não é possível. Vagabunda! Ana. Tira essa mão nojenta de mim! Ana, por favor! Toca em mim nunca mais! Não ouso encostar essa mão imunda em cima de mim, eu tenho nojo de você! Ana Luiz, eu queria ter... Fala pra essa sua amante vagabunda, não me dirigir a palavra, eu não falo com rameiras! Não, Ana Luiz, eu não sou isso! Para! Não fala comigo, sua vadia! Ana Luiz, vocês dois não são gente! Não tem nenhuma espécie de sentimento humano, não tem alma! Parecem dois animais, Lucio! Ana, você tá fora de si, por favor! Eu não estou fora de mim, Atenor, eu estou completamente lúcida! Ana! Ana Luiz, vocês dois devem ter se divertido tanto com a minha burrice e com a minha estupidez enquanto se esfregavam um no outro! Eu sou uma idiota, eu sou uma cretina que passou 34 anos da minha vida ao lado de um homem sem perceber que ele é um canalha! Um cafajeste! Cafajeste! Sem brilho, sem moral, sem respeito próprio! Muito cômodo pra você, Atenor Cavalcante! Eu em casa, uma imbecil em casa, cuidando do seu conforto, do seu bem-estar! Ai, que pena que você não veio jantar comigo hoje, Atenor! Eu mandei fazer o seu prato favorito! Mas não se preocupe, meu querido, eu compreendo, meu amor! E essa no escritório, tão dedicada ao trabalho, tão bonita, tão linda, tão competente, tão vagabunda! Chega, Ana! Chega! 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 Eu não quero mais isso! Chega, chega! Chega, chega de ser enganada! Chega, chega! Chega! Chega, chega de admirar, de tratar como uma amiga, uma mulher sem moral que entra na minha casa, sorri pra mim, vai pra cama com meu marido! Chega! Chega! Chega de falsidade, chega de traição! Chega, chega! Eu não quero mais isso! Chega! Chega! Chega, quer de... Vê se coloca umas calças, antenor, cabocante! Você fica ridículo só de cuecas! Quer dizer que o seu antenor vem aqui todos os dias? Tem época que ele vem. Às vezes ele passa um tempo sem aparecer. É o nosso melhor inquilino. No final do ano, ele sempre colabora com a nossa caixinha. Isso é bem dele, viu? Mão aberta. Deve colaborar há anos, claro. É, ele alugou o apartamento já tem bastante tempo. Bom, também não deve atrasar contas, não é? Nunca devem ter cortado nem luz nem telefone desse apartamento. Imagina, um senhor bacana desse não ia sujar o nome dele à toa, né? Claro, imagina. Vocês têm sistema de segurança no apartamento? É o nosso sistema de segurança aqui. E aqui, os botõezinhos ali em cima? É, é tudo controle aqui. Ana Luísa, eu achei melhor ficar aqui no hall. Podia ser constrangedor, entendeu? Se o anterior saísse, eu fiz bem no que isso. Ana Luísa! Você tá bem? Eu tô com nojo, eu tô com nojo de tudo. Desce a chave, vai. Calma, eu dirijo. Entra, entra, entra no carro. Vamos pra casa, você não pode ficar sozinha. Eu quero ir pra minha casa. Mas você não está bem. Eu quero ir pra minha casa. Ai, querida, é horrível que eu vou te falar, mas eu não quero que você saiba pra ninguém. Enquanto eu fiquei na portaria, eu descobri. Descobri, esse apartamento foi alugado pelo Antenor. Eu peguei até uma conta. Olha, está no nome dele. Minha querida, essa história é antiga. Devolve isso, eu não quero ver. Vamos embora daqui? Não, claro. Amanhã eu passo, eu devolvo. Virgínia! Depois do jeito que ele me dispensou, gritou comigo, foi estúpido, me chamou de cafetina. Isso pelo telefone. Eu quase morri, imagina se ele faz isso, olhando pra mim. Eu não vou aguentar. Esquisita essa história que você tá falando. Muito esquisita. Sabe, pelo que eu conheço o Daniel, não combina com ele. Ele é um rapaz de cabeça aberta, educado, fino. Bom, em todo caso, eu acho que você tem que falar com ele, viu? Você tem que, porque se for o caso, meu bem, perde as ilusões, fazer o quê? Vai ser ruim agora. Mas pro futuro vai te ajudar muito a seguir a sua vida com frente, a esquecer esse rapaz. Ai, Virgínia, você acha? Tenho certeza. Você sabe onde ele está. Vai lá, procura o Daniel e abre o seu coração. Ele não vai ser estúpido nem grosseiro com você. Eu ponho a minha mão no fogo. Mas você jura? Juro, bonitinha. Vamos passar um batom, um blush, hein? Vai trocar o vestido, você vai um trago aí, tem que estar linda. Eu te ajudo. Vá, 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 vá. Anda, diabo, vá. Vocês viram a cara dela quando ela passou por aqui? Choro. Tava de óculos escuro, mas o nariz tava vermelho. Eu vi. E o Daniel sempre diz que ela é uma das advogadas mais competentes do mercado. O que será que ela fez, coitada, pra ser demitida desse jeito? Vai ver que não teve competência em outros assuntos. Eu não vou falar nada, porque depois ficam falando que eu sou fofoqueira. Ah, não. Vai sim. É babadaço. Mas eu não sei se eu devo falar pra vocês. Vô, liga pra Thaís Grimaldi pra mim, por favor. Eu já tentei antes, Daniel, mas tava dando o culpado. Eu vou tentar outra vez. Também esqueci do memorando com essa história da doutora Fabiana. Que história da Fabiana? Você não sabia? Ela não trabalha mais aqui. Acabou de passar por aqui. Assinou a rescisão no departamento pessoal e foi tirar as coisas da sala dela. Rescisão? Mas por quê? O senhor antenou. Ele demitiu ela. Hoje mesmo, pela manhã. Ela foi pra onde? Ela acabou de descer. Estou bem mesmo. Eu acabei de ficar sabendo. O que aconteceu? Olha, Daniel, eu nem queria falar sobre isso. Por favor. Não, desculpe. Eu insisto. É melhor você desabafar comigo e ficar guardando isso. Pode ser pior. Você tem razão. Eu até falaria com você, mas... Vamos? Vamos sentar no bar e conversar? Olha, Daniel. Com você eu até falaria. Mas aqui. Por causa do antenor? Não tem perigo dele descer. Ele tá com os empresários lá em cima. Ele vai demorar. Fabiana, deixa que eu guardo essa caixa. Pode deixar. Não se esqueça que a amizade independe da empresa. A maioria dos seus amigos, depois desses anos todos, deve estar aqui. No grupo. Você tem que contar com eles. É verdade. Olha, eu não quero saber a razão da sua demissão. Você me disse que é pessoal e eu respeito isso. Eu só sei que você teve um problema com o antenor. Ele me contou sem detalhes. Isso não vai mudar a amizade que eu tenho por você. Você sabe disso. É isso mesmo, Daniel. Eu já vi que você adivinhou exatamente o que aconteceu. Nossa, Fabiana, como é que isso foi acontecer? Eu mereci. Pode ter certeza. Ei, não tô te julgando. Só tô querendo ajudar, viu? O que você pode fazer, você pode contar comigo. Viu? Tiago, tudo bom? Eu sou a Paula, lembra? Claro, Paula. Tudo bem? Tudo. Eu tô procurando o Daniel Bastos. Você sabe qual é o andar dele? Ah, não. Ele tá ali no bar, ó. Obrigada. Ah, dispõe. A senhora quer um táxi? Obrigada, Daniel. Não esquece. Qualquer ajuda, profissional, pessoal, não esquece de mim. Você é um grande amigo. A gente se fala, tá? Obrigada.